Plano de 2020 é sobreviver, ser rico foi adiado, um ano por mês conto ao contrário Em janeiro tem 20 dias, em fevereiro só tem vida fez, e quando chegamos é março Paramos no domingo, um domingo acaba no domingo Todo dia é domingo, outro domingo acaba no domingo Todos os dias é domingo, um domingo acaba no domingo Paramos no domingo, outro domingo acaba no domingo Emulato exibe a tatuagem, emulato exibe o teu cabelo Emulato exibe a tatuagem, se não sabes me dá só Vou exibir bem, se não sabes me dá só Vou exibir bem, tchê Um domingo acaba no domingo Todo dia é domingo, outro domingo acaba no domingo Todos os dias é domingo, um domingo acaba no domingo Paramos no domingo, outro domingo acaba no domingo Ela que tá na trena, esqueceu que é quarentena Ela que tá na trena, esqueceu que é quarentena Vou beber hoje, vou beber amanhã Vou beber hoje, vou beber amanhã Um domingo acaba no domingo, um domingo Um domingo acaba no domingo Outro domingo acaba no domingo Todos os dias é domingo, um domingo acaba no domingo Paramos no domingo, outro domingo acaba no domingo Outro domingo acaba no domingo, outro domingo acaba no domingo Até a próxima Obrigado.